Estamos de volta e você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já ligou pra cá pra participar do nosso agora premiado, a gente tem um super kit da importadora 3 elefantes, tem uma paleta de sombra, tem blush, tem pra sobrancelha, um quarteto pra sobrancelha pra poder iluminar e dar aquela corzinha, aquela fortalecida na sobrancelha, tem um iluminador, acabei de achar um iluminador aqui, olha o iluminador, tem hidratante, tem perfume, tem batons latica, que eu adoro, estou de latica hoje por sinal, e um super rímel, volume máximo, tá aqui, olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, liga pra gente, 3307-3950, e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora 3 elefantes, um novo conceito de maquiagem, importadora 3 elefantes, um novo conceito de maquiagem pra você ficar up, e já sabe que lá na importadora 3 elefantes você encontra todas as marcas de maquiagem que você vê por aí, olha, tem Maybelline, tem Vult, tem batons latica, tem pincéis, todos os pincéis pra você dar aquela incrementada nas suas maquiagens e ficar muito antenada com o que há de melhor na maquiagem, importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Agora, eu vou chamar o Bruno, Bruno Fonseca, que vai trazer pra gente a denúncia da comunidade e trazer a reclamação lá da Cidade de Deus. Bruno, é contigo. É, massa, mas antes da gente chamar a comunidade aí, não tem um desse pra levar pra minha mãe, não? Não, isso aqui é só pro telespectador do programa da comunidade, para com isso. Ah, não, 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 vou pedir lá da mulher dos 3 elefantes. Vai, pede pra tua mãe ir lá na importadora 3 elefantes e comprar a maquiagem dela com a Geane, aliás, você que é um filho bom, você vai sair daqui do programa e vai direto pra lá pra poder comprar os produtos lá da 3 elefantes, tá? Se vira, procura a Geane, que a Geane vai dar a melhor dica. Tem que honrar a mamãe e levar um prêmio desse aí, muito equipado, né, que as mulheres gostam. Agora vamos falar de comunidade. Todos os dias, os nossos telefones tocam sem parar com a denúncia da comunidade. Os moradores reclamam da infraestrutura da Rua São Marcos, dessa vez, na Cidade de Deus. Eles falam que a rua não tem asfalto e já faz mais de 5 anos, 5 anos que eles lidam com esse problema. Você já pensou um negócio desse? Vamos lá na reportagem de Priscila Gama, aqui na Tela do Agora. É isso mesmo, bom dia pra você, Márcia. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, hoje eu estou aqui no bairro Cidade de Deus, na Travessa São Marcos e a situação aqui é essa que vocês estão vendo. Não tem asfalto, não tem esgoto. Essa água aqui, olha só, exala aí um odor forte, né? E isso que a gente tá aí em época de transição. Já estamos entrando no verão. Agora, imagina, né? Em época de chuva, em dias que realmente acontece aí de amanhecer chovendo, a situação fica ainda mais complicada pros moradores que moram aqui nessa comunidade, até por essa questão de se deslocar, né? Tem muitos idosos, tem crianças aqui nas casas e elas precisam se locomover e quando elas saem de casa, elas encontram essa situação aqui. Não tem asfaltamento e isso dificulta. Agora não, agora tá seco, dá pra gente andar tranquilamente, mas não tem asfalto, viu? Pedras, areia, muito barro. Ali, olha, no meio da rua corre ali uma água de esgoto. E a gente vai falar melhor com uma moradora, a dona Zilda Barroso. Dona Zilda, faz favor, venha mais aqui comigo. Ela mora aqui há muito tempo e ela tava me falando, Márcia, que esses problemas já duram mais de quatro anos, muitas equipes de reportagem já estiveram aqui no local, inclusive os órgãos competentes também e até o momento nenhuma resposta, nenhum trabalho de solução foi realizado aqui no local. Dona Zilda, a senhora tava falando agora há pouco que essa dificuldade de vocês piora ainda mais em dias de chuva, porque as casas aqui alagam, é isso mesmo? A da minha vizinha aí, inclusive, né, logo no tempo da chuva aí, alagou tudo. O esgoto é desse jeito que você está vendo, né? Tá tudo quebrado, quando alaga, água transborda. Esse cheiro forte, é assim? Porque todos os banheiros das outras pessoas, do sanitário, cai tudo aqui, céu aberto, certo? Tudo aí fica dessa situação. E quando chove, a água dá aqui, ó, no meio da perna. As pessoas que moram pra lá não passam pra cá. Vão trabalhar, quando tá chuvinha de madrugada, tem que vir se molhando com água pelo meio da... Certo? E esse odor. Quantas vezes a sua casa e a casa de outros moradores já chegaram a alagar? Toda vez que chove, né? Os vizinhos que vêm ajudar, a outra minha vizinha aí também já alagou a casa dela todinha, os vizinhos que vêm ajudar, certo? Quando eu comprei aqui, eu não sabia que era dessa maneira, então eu não teria comprado, né? Agora você tava me explicando, Márcia, Davis, mostra ali pros telespectadores, tem uma tubulação aqui que foi improvisada pelos moradores, é essa daqui, né? Certo, essa minha vizinha comprou com o próprio dinheiro dela, certo? E fez, mas felizmente entupiu de novo. Devido a não ter, olha, o fenômeno salento básico não tem estrutura nenhuma, aí vem todas as... tudo quanto é de lixo. Mas ali à frente tem um esgoto, né? Céu aberto, que inclusive tá entupido também. Isso, é esse aí que a minha vizinha mesmo fez, entendeu? E tá aí, é a situação. E a casa dela, não sei se dá pra abrir aqui, é, alaga tudo lá pra dentro. Vai ser atancada, mas... Aí a casa do outro meu vizinho aqui já tá entrando em... já... em erosão atrás, embaixo da casa dela. E a outra minha vizinha lá já tá caindo a casa dela também. Tá certo, agora a gente vai falar com outro morador. Muito obrigada, viu, dona Zilda Barroso? Márcia, olha só, o Davis Alberto tá acompanhando a gente nessa comunidade. A situação aqui é bem difícil mesmo, até pra andar aqui hoje, eu não vim muito preparada não. Hoje eu não vim de sapatilha, Márcia. Nem de tênis, nem de bota. Hoje eu vim de salto alto e aí eu tô passando aqui um aperto pra andar nessas condições. Vim aqui então, eu vou conversar com outro morador. Como que é seu nome? Nilvaldo das Chagas. Nilvaldo das Chagas, ele mora aqui nessa comunidade. Eu tava falando agora há pouco que essa situação dificulta, principalmente vocês que precisam, né, traficar com veículos, né, a ambulância, caminhão de lixo, consegue acessar essa rua? Não, senhora, o pessoal tem que pegar muito lixo daqui e botar lá na frente, porque caminhão de lixo não entra aqui. Já tá com sete anos que eu cheguei aqui, o que a prefeitura fez foi esse meio fio que a senhora tá vendo aqui, ó. Porque buraco aqui, ó, nós que fizemos essa rua, a gente asfaltou ela com o nosso dinheiro, botemos concreto, concretemos. Agora, ó, a chuva tirou, a gente foi e fez de pedra de novo. Agora, aí a pergunta, né, que já imediatamente vem uma resposta, se o caminhão de lixo não consegue acessar essa travessa São Marcos, que fica aqui no Cidade de Deus, se o caminhão de lixo, o SAMU não consegue acessar, a viatura da polícia? A viatura, às vezes, entra, sim, mas é... Já mete a cara? Mete a cara, porque às vezes são obrigados, né, que eles têm medo de andar de pé, que eles têm medo de encontrar algum mau alimento mais do que eles também, e acontecer alguma desgraça, mas... Mesmo com dificuldade, então, a viatura ainda acessa aqui? Dá acesso, a viatura acessa, sim. Muito obrigada, Sr. Nivaldo, pela sua participação. Olha, Márcio, então a situação é essa aqui na comunidade do Cidade de Deus, na Travessa São Marcos. Vocês viram aí a situação dos moradores, né? Não tem asfaltamento, muitos buracos nessa travessa aqui. Na rua toda, o Davis Alberto fez algumas imagens desde o início da Travessa São Marcos, logo que chegamos aqui na comunidade, e a situação é bem difícil mesmo. Olha só, muitos buracos, água, né, empoçada, e essa água aqui é de esgoto, esgotos a céu aberto, muita tubulação entupida, e isso que não está em dia, não estamos em dias chuvosos. Agora, imagina a situação desses moradores quando Manaus amanhece chovendo, porque Manaus é assim, uma hora é sol, outra hora é chuva, e como é que fica a situação desses moradores? Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama. Olha, Bruno, a gente viu uma situação bem crítica. A gente sabe que essa dificuldade toda que essas pessoas passam e precisam de um apoio imediato. Bruno está acostumado, né, Bruno, a ir para a rua todos os dias. Todos os dias o Bruno faz uma comunidade. Às vezes ele entra ao vivo aqui conosco, às vezes ele vai e faz ali uma reportagem para a gente apresentar aqui no programa. Mas é muito difícil você acompanhar isso todos os dias, né, Bruno? Como a Priscila bem disse aí na reportagem, na matéria dela, todos os dias, sol, chuva. Agora, você imagina o que o morador, para você que mora em uma rua bem asfaltada, em uma rua aí bem estruturada, com o bueiro, com a tampa, sem alagação. Agora, você imagina quem passa por isso todos os dias. A pessoa nem dorme direito, Márcia. A pessoa não tem um sono tranquilo. Não tem. Todo dia tem que ficar preocupado, meu Deus do céu, eu vou acordar, eu vou acordar. Vai chover, vai alagar tudo. Como é que é? Vai chover, vai alagar tudo, porque o bueiro está destapado, está caindo lixo, está entupido. E pode entrar água na casa dessas pessoas e é água da rua, água de esgoto, água suja. Não é nada de água da chuva, porque a água da chuva é para limpar, né, que São Pedro joga para poder limpar tudo. Mas essa água cai na rua, que mistura com o esgoto, mistura com aquela imundície toda e às vezes entra na casa das pessoas. O que eu queria entender, Márcia, o que é que acontece? O que é que acontece? Que o problema não é solucionado imediatamente. São anos e anos e as pessoas procuram o distrito de obras, a secretaria responsável e nada é feito. É isso que eu queria entender, né? Mandam nota, mas nada é feito. Vem por falar em nota, a gente tem aqui, olha, a demanda vai ser repassada, a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Semif disse que vai passar essa demanda para o Distrito de Obras e o bairro Cidade de Deus vai entrar na programação de serviços básicos da Semif, né? Então a Semif está informando que vai mandar essa programação para o Distrito de Obras poder acompanhar tudo isso e tomar providências, fazer um cronograma para poder tomar providências, né? Você sabe da seriedade do secretário Marcos Rota, de toda a equipe e eu tenho certeza aí que logo, logo o asfalto vai chegar e vai dar tudo certo. E agora, né, vamos dar uma freada, Márcia, vamos mudar de assunto, que eu sei que você vai entrevistar agora uma pessoa que entende sobre empreendedorismo na internet. É, menino, que coisa boa só, né? Vamos tirar essas dúvidas? Eu vou tirar lá as dúvidas, eu fico prestando atenção aqui, eu vou conversar com a Chay Santos, que já está aqui sentadinha, bonitinha, toda estilosa, como sempre, para tratar desses assuntos conosco, porque a gente sabe que a internet agora é o novo boom, né? É aquele segmento do mercado que muita gente está usando para poder crescer, a Chay, que é blogueira, é antenada com a moda, é antenada com tudo que está acontecendo aí, sabe muitas dicas aí de Instagram, de sites, de moda, de tudo isso e ela vai dar um workshop no sábado, né, Chay? Bom dia para você, bom dia, muito obrigada pelo convite de estar aqui no programa agora, sábado, dia 5 de agosto, a gente vai estar lá no Villa Hub, falando sobre conteúdo para a internet, criatividade, fotografia, produção de moda, figurino e muito mais. Vai ser uma oficina criativa direcionada para quem trabalha com a internet, para quem tem um e-commerce, que são as lojas online, para quem é blogueira também, personalidade e muito mais. E quem vai estar lá com ela é a Larissa Gainé, né? Isso, a Larissa Gainé é a fotógrafa que trabalha comigo, a gente está realizando essa oficina e a gente vai estar lá produzindo conteúdo, fazendo essa oficina bem legal para a galera. De 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, você que tem o Instagram, que trabalha com venda de produtos, ou de ginástica, ou moda, sapato, tudo isso, você vai poder participar desse super workshop, que vai ser das 9 da manhã até as 5 horas, e o que vai ser discutido? Você está dizendo aí que a Larissa vai estar lá, a Larissa é fotógrafa, e vocês vão dar dicas de quais são as melhores poses, o que tem que ter no Instagram, no Facebook, vai falar de redes sociais, tudo isso. Isso, a gente vai falar de redes sociais, criação de conteúdo, fotos, a Larissa vai estar dando dicas, de como usar, falando sobre foto, produção de foto também, porque existe toda uma produção por trás das fotos, e não precisa ter câmera profissional para participar dessa oficina, com celular também a gente consegue fazer várias fotos legais, e aí ela vai estar passando essas dicas. Eu vejo o teu Instagram, vejo o Instagram da Is, que está aqui também, acompanhando aqui o nosso programa e tudo, tem umas fotos que eu tento fazer assim, eu não consigo não, viu, na gente? É umas coisas assim, meio assim, olha, pega aí, Carlinho, aí Carlinho, presta isso aqui. Não queira, é um negócio assim. É tudo dica, tudo dica, é ângulo. Tem todo um truque para fazer foto legal. Abre um pouco a boca, sim. É a boca de moeda. Como é essa boca de moeda? Você coloca a moeda, é uma dica da Gisele Binti que ficou viral, né? É a boca de moeda, é o, tipo, cabe uma moedinha de 5 centavos, é a boca que você abre para ficar... É assim, é? Não. Não? Fecha aqui, mostra. Senão tem que mostrar o dente. Isso, fecha só mais um pouquinho. É, essa aí. Ok, peraí, vai. De novo, vai lá. Isso, é a boca de moeda. A gente coloca o cabelo assim, desconectado. E o olho de mormaço também, né? É, que é a cara de nada. Meu Deus, lavaram essa moeda, gente. Peraí, peraí. Ai, Jesus do céu. Lavaram essa moeda, minha gente. Meu Deus, peraí, como é? É assim, é? Isso. Mas que aí tu tira a moeda, né? Cuidado pra ti não engolir. Coloca, mede, né? Eu engolir uma moeda quando era... Assim. Ei, te cuspi, não, né? Desculpa, Chay. Socorro. Deus, minha primeira pessoa vacinada contra a Patite. Não tem Patite, não tem o céu, tá, minha gente? Tem uma foto da Chay aí, bora colocar uma foto da Chay. Essa é a última foto. Esse aí é o Instagram da Chay, né? Esse aqui é o Instagram, Chay? Deixa a bebezinha gostosa, meu Deus do céu. Deixa aí, celular no bolso, pode? Não, mas aí, então, esse daí eu tô produzindo, porque eu não sou blogueira, eu sou produtora, eu sou publicitária, né? Falei que ela é blogueira. Tá me corrigindo, ela tá me corrigindo. Então, assim, essa que eu tô produzindo, né, que a gente tem toda uma técnica, essa, assim, é a blogueira, e eu sou a produtora. Ela produz a blogueira. Isso, a gente monta o figurino e vai pra Juiz e manda nós fotografar. Isso aí já é a minha vida, mesmo que eu posto, é. Essa gostosa, meu Deus, que coxa é essa, gente? É, lindo. É uma coxa muito malhada, gente. É anos pra conseguir uma coxa dessa. São meses na barriga, muito peito, né? Muito leite, muito leite. Haja leite, minha gente. Esse aí é o Instagram da Chay, o Instagram é arroba Chay Santos, né? Isso, Chay Santos. E o da Larissa, qual é o Instagram da Larissa? Just Lari, que é a fotógrafa que vai estar lá. Just Lari, J-U-S-T, Lari. Com Y. Com Y. Tá? Just Lari, tá? Arroba Just Lari, que é a fotógrafa, e dá muitas dicas também, inclusive a dica... É, fotógrafa de moda, na verdade. Que tem toda uma diferença pro fotógrafo de moda e fotógrafo de ensaios pessoais, né? Eu já aprendi a boca? Já, tá quase lá no Cara de Nada. Porque tem uma cara de nada que você tem que fazer. A cara de paisagem, assim? É, a cara de nada. Só não pode fazer assim com o olho. Não, assim. Tem que ser carão. Tá bom? Tá indo. Vou mostrar o Instagram da Just Lari, da Larissa Gainé. É esse aí o Instagram dela? Isso. Aí, você tá acompanhando aí, olha, o Instagram da Larissa Gainé, que é a fotógrafa, e vai dar muitas dicas de foto para Instagram e redes sociais. Porque é diferente, né? A gente tá vendo ali, olha, muitas coisas legais ali. Já é uma dica pra você que quer investir nesse segmento do mercado, quer investir nas redes sociais agora. Eu acho que o Negar Manta tá inflamando por causa dessa moeda, gente. É tanta bactéria, meu Deus do céu. Mas, enfim, tem vaga ainda, Chay, pro sábado? Sim, ainda tem algumas vagas, né? São inscrições limitadas. E é isso. Eu espero todo mundo lá na web digital. O telefone pra contato. Sim, o telefone pra contato é o 94737311, né? Que vai estar, a moça vai atender vocês. E dia 3, terça-feira, não, quarta-feira, a gente vai estar lá fazendo inscrição presencial, né? Pra quem quer ir lá fazer, sem precisar fazer pela internet, a gente também vai estar lá no Villa Hub fazendo inscrição presencial. Os contatos estão na tela pra você entrar em contato e saber direito, pra você ligar pra lá, saber direito se ainda tem vaga e tudo e ficar antenado. Eu ainda não entendo. Eu acho que essa moeda tinha que estar meio em pézinho, né? Não, porque isso não vai ficar... A boca muito aberta. É, tipo assim, ó. Porque as pessoas, de todas as moedas, é a mesma, né? Eu não sei, eu tô tentando entender essa moeda. É pra não ficar com um balcão e nem com uma boca tão fechada. Assim? Menos um boquinho. Coz isso. Ok. Aproveita, o diretor tá falando, aproveita e vai fazer esse... Se inscreva no Web Vital. Se inscreva. Pela, poxa, creio. Tem que ter esse negócio de informação pra mim, hein? Olha, você já é o Bruno falando com ela. Diz, Bruno, faz a pergunta. Não é só pra mulher, pra todo mundo que trabalha com internet. Pra quem tem loja, pra quem tem blog, pra personalidades, pra todo mundo que quer mostrar um conteúdo legal na internet. Produtor, pode fazer. Produtor, jornalista. Fotógrafo, design, jornalista, curioso, sem ou com experiência, todo mundo pode fazer a Web Vital. Por isso que é a Web Vital. Web Vital. Web Vital. Todo mundo pode fazer. Então fica antenado. O diretor já vai fazer também. Também vou chamar o meu hub, que o meu hub é o meu marido, e vou chamá-lo pra poder a gente fazer também. Tu vai fazer, Iris? Ai, de ti, se não for, né? Então é isso, gente. Muito obrigada, Shain. Obrigada a você. Espero todo mundo lá no Web Vital. Bruno, aí o diretor. Bruno vai fazer? Bruno, vou fazer essa pergunta. Já sei a resposta, mas vamos fazer a pergunta. Bruno, e aí tu vai fazer? Olha como é que eu tô aqui já. Já tá se ajeitando fazendo. Faz a cara da moeda. Faz a cara de nada. A moeda é fácil, porque falaram que eu tenho um bocão. Vou dizer por quê. Não, digo por quê. Não digo por quê. Isso é coisa do João Domingos. Atenção, olha aí como é que é a pose. O nosso diretor tá gritando e mandando parar porque a gente vai... Engole a moeda. Não, não vou engolir a moeda. Não, não engole, não. Deixa a moeda só contigo, Márcia. Tá, deixa. Olha só, eu tô aqui. Ei, essa moeda é minha. É minha, vó. Eu vou ver igual a tua bolsa ali no nosso puxadinho pra eu voltar de ônibus, tá bom? Olha só. Eu tô aqui com o CD dela, Deise Prado. A Mulher Sem Sentimento. Que história é essa? Mulher Sem Sentimento? Como assim? Explica pra quem tem casa por que quem tem sentimento não tem coração, né? Fala pra gente por que a Mulher Sem Sentimento. Assim, surgiu assim de uma brincadeira de estúdio, né? O fato desse CD ter muitas músicas que maltratam. Dá pra mostrar aqui, ó? Sim. Dá pra adotar aqui, Danielzinho. Daniel, aqui, ó. E hoje em dia, né? Vai pra cá? Beleza. Vamos lá, Rude. Hoje em dia, né? Tem muitos homens, tantas mulheres como os homens, que não têm sentimento, né? Acontece muito. É por isso, então. É por isso. Que surgiu aí dessa brincadeira de estúdio. Sim. Mas, mulher, é tua aqui, né? É, eu tava loira. Rapaz! Ei, me dê, papai! Não é assim, Rude? Me dê, papai! Mas é isso, é... Não, eu tenho um sentimento, então, tu não tem... Não, eu tenho um sentimento, sim, pelo meu marido, né? Tem teu marido. Então, o sentimento é só pro teu marido? Sim. Tá aqui no estúdio, inclusive, né? Sim, o Marco de Romero. Marcando de perto aqui, ó. Não tem que ter sentimento, não tem que ter sentimento pros outros, né? Só pra eles. Só pra eles. E presta o seu microfone aqui, rapidão. Ah, ela vai apresentar, então. Ele vai apresentar a gente pra quem tá aqui hoje. Ali, ó. Qual é esse instrumento aí? É uma bateria? Percussão. Percussão. Ivan Dionísio. Ivan? Dionísio. Dionísio, o charado é nosso diretor. Dá ele uma palhinha aí, rapidinho, pra gente. Show! Valeu, Ivan. E quem tá aqui no seu quadro? Pablo. Pablo, Pablo. E aí, Pablo? Chora muito também com a mulher? Chora ou não chora? É. Vocês têm sentimento? Não tem tudo. Ih, então esse negócio tá errado. A mulher tem sentimento, a mulher tem sentimento com o marido, só não tem com os outros, né? É, com os outros. Então vamos deixar de papo, vamos de música. Mas antes da música, vamos falar a agenda pra quem tá em casa. A agenda da partir de terça-feira pro fim de semana. Na verdade, eu queria deixar o contato para show, tá? É 9315 4526, tá? A gente faz aniversário, casamento, divócio, velório, tudo. Tudo, faz tudo. Bazinho. Bazinho é que é bom, né? Eu gosto de bazinho. Bazinho de boa, tranquilo. Tomar aquela cervejinha, né? Pra quem gosta. É bom, né? Eu como eu não bebo, eu não posso. E pra quem não tem sentimento também, né? Tá certo. Pra quem não tem sentimento. E pra quem tem sentimento, e pra quem tá naquela sofrência, é só ouvir o som aqui da Deise, a Mulher Sem Sentimentos. Vamos de música! Deise, a Mulher Sem Sentimento. Márcia, bora dançar. Deise, a Mulher Sem Sentimento. A luz amarela do quarto E que a gente dormiu Por dois anos e um dia Me fez lembrar Que eu sabia de fato Que era ser feliz Deslize ou vontade própria Eu tranquei a porta E abri a janela, Voei pra bem longe Da felicidade E aí que eu caí As coisas não iam tão bem Entre nós Mas nada justifica Uma traição Errei Admito que foi Minha culpa Já sabe Minha opinião Já deixei minhas coisas Lá de fora Já que existe Que não vai embora Não me olha assim Que eu não mereço Hoje eu sou alguém Que eu desconheço Já que desorrei Nossa família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas Vem à tona Eu aceito o seu não Traição Não tem perdão É não de barbearia Elite Tamo junto Cláudio Essa é a Deise Prado A mulher sem sentimentos Fica agora com o horário político Nós voltamos já já Sai daí Mas nada justifica Uma traição Errei É Tchau 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 Obrigado.